Você é o convidado do Hora Extra dessa semana para um bate-papo com a doutora em Psicologia Organizacional do Trabalho, Alessandro Demito, que fala sobre os fatores e circunstâncias que podem levar ao adoecimento mental. O desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, do TRT da Terceira Região, fala sobre o meio ambiente do trabalho durante o congresso em Goiânia. Juspo Sulange democratiza o acesso da população à justiça do trabalho. Não esqueça o nosso encontro no Hora Extra. Esperamos você! Até lá! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere o seguinte destaque. O desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, do TRT da Terceira Região, fala sobre o meio ambiente do trabalho durante o congresso em Goiânia. Juspo Sulange democratiza o acesso da população à justiça do trabalho. E no bloco de entrevistas, a doutora em Psicologia Organizacional do Trabalho, Alessandro Demito, fala sobre os fatores e as circunstâncias laborais que podem levar ao adoecimento mental. Hora, esse está começando agora! A possibilidade de ajuizar uma ação sem assistência de advogado é uma característica da justiça do trabalho. É o chamado Juspo Sulange, que tem democratizado o acesso da população ao judiciário trabalhista. A Alda está tentando receber o acerto de uma empresa onde trabalhou por 22 dias e foi demitida. Sem condições de pagar um advogado, ela procurou esse setor da justiça do trabalho e explicou a situação. Quando eu fui receber a rescisão, ela disse para mim que eu recebi uma quantia. Essa quantia não me agradou, porque não é o que tem que ser. Então estava completamente diferente. Era quanto? Ela falou que era R$ 80,00. Não é justo. R$ 22,00, R$ 80,00, sabendo que ela me mandou eu embora. Não é mesmo. Muita gente não sabe, mas aqui no setor de atermação do TRT de Goiás, as pessoas podem ajuizar ações trabalhistas sem precisar pagar nada e às vezes nem necessita recorrer a um advogado. Só este ano, até abril, foram realizados mais de 3 mil atendimentos, que resultaram em 450 ações reclamatórias. Geralmente são pequenas causas de até 40 salários mínimos, como, por exemplo, baixa da carteira de trabalho, pagamento das verbas recisórias, saque do FGTS ou seguro-desemprego. Segundo o chefe do Núcleo de Atendimento ao Cidadão, aqui é feita uma triagem, onde cada caso é analisado. E dependendo da situação, a figura do advogado é dispensável. É o que chamam de just postulante, uma característica da justiça do trabalho. Na CLT, o artigo 791 da CLT, ele prevê que as partes podem pleitear em juízo as suas reclamações trabalhistas sem o acompanhamento de advogado. E na capital existe disponibilidade de servidores lotados aqui no Núcleo de Atendimento ao Cidadão para auxiliar as pessoas que pretendam entrar sem o advogado a produzirem as peças, as reclamatórias trabalhistas delas. Ele explica que em casos mais complexos, quando é necessária a assistência jurídica, como foi a situação da Alda, o setor oferece o serviço gratuito por meio de advogados voluntários ou de parcerias que o tribunal faz com instituições de ensino. Aqui funciona como uma aula prática para os alunos. A reclamante conta a história, eles anotam os dados e, junto com a professora, passam as orientações. O atendimento é deles. Eu falo, eu estou sentada aqui junto com vocês, de preferência vocês que atenderão. Eu estou supervisionando. Eu começo a conduzir, mas o cliente é de vocês. Essa foi a primeira vez que esse universitário acompanhou a assistência jurídica do TRT e gostou muito. Então, aí a professora, no caso, já está auxiliando, falando sobre a questão do contrato de experiência também, sobre um artigo da lei da CLT. Então, é importante isso. A gente vai aprendendo aos poucos sobre a CLT também. Isso que é bom. E você tem vontade de seguir essa área do direito do trabalho? Sim, com certeza. Eu quero trabalhar concursado, se Deus quiser, na justiça do trabalho. Para a professora, todos saem ganhando. Os alunos aprendem e o caso pode ser resolvido com mais agilidade. Tomei a liberdade de ligar até a empresa para verificar e resolver sem necessidade de uma ação. Essa é uma iniciativa nossa e que nós temos tido êxito aqui em muitas questões de resolver esses casos, né? Sem necessidade de propormos uma ação. A Alda saiu satisfeita com o atendimento e está confiante de que vai dar tudo certo. Me deu a esperança de poder ir lá na firma, buscar o rescisão e trazer a cópia para cá para poder marcar a audiência. Falou que a senhora tem direito a indenização maior? Falou que tem direito a indenização, porque eles que me dispensaram. Se você ficou interessado em procurar o setor de atermação, o horário de funcionamento é das 8 da manhã às 6 da tarde. O departamento atende a população de Goiânia e de mais 18 municípios vizinhos. Já quem está no interior, a atermação deve ser feita na vara do trabalho da sua região. O desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, do TRT da Terceira Região, falou sobre o meio ambiente do trabalho durante um congresso em Goiânia. Veja a reportagem. Magistrados, procuradores do trabalho, auditores, peritos, advogados, estudantes de direito. Cerca de 500 participantes lotaram o auditório da Asmego para mais um congresso goiano de direito e processo do trabalho. As homenagens ao juiz Marcelo Nogueira Pedra marcaram o início do evento. O presidente do IGT, Instituto Goiano do Trabalho, destacou a preocupação com os temas do congresso, que chegou à sua 21ª edição. O Instituto procura trazer sempre o que há de mais atualizado e moderno no cenário jurídico trabalhista nacional. E a cada ano tentamos trazer ao debate um assunto que seja relevante, que vale a pena refletir. E este ano, o meio ambiente do trabalho foi o assunto escolhido. Meio ambiente do trabalho que é uma das preocupações maiores que se tem na relação jurídico-trabalhista. Nós não temos mais tempo e nem espaço para ficar discutindo simplesmente a existência ou não de uma carteira assinada, de horas extras. Precisamos pensar na qualidade do trabalho e isso envolve o meio ambiente. Entre as autoridades, o presidente do TRT da 18ª região, parceiro na realização do congresso, assim como a Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª região, falou sobre a importância do evento. É importante porque é um evento cujo tema diz respeito ao ambiente do trabalho. E isso é muito importante para que nós possamos melhorar as condições de vida, refletir acerca disso. E nós precisamos ter um ambiente do trabalho seguro para o trabalhador. E nós vamos discutir essa matéria. O TRT é um parceiro do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, sempre foi parceiro. E esse evento é de fundamental importância porque esses temas debatidos vão contribuir para que nós possamos melhorar as condições de trabalho da classe trabalhadora. O desembargador do trabalho, Sebastião Geraldo de Oliveira, deu início à abordagem do tema escolhido para essa 21ª edição do congresso, o meio ambiente do trabalho. Assunto que passa por constantes mudanças e que tem sido bastante discutido. Olha, na realidade, as condições ainda são bem distantes daquelas que são desejáveis. Podemos, de qualquer forma, afirmar que já foi muito pior no Brasil. Mas ainda hoje, a cada dia, 55 pessoas por dia nunca mais retornam ao local de trabalho. 10 por morte, 45 em validez total permanente. Esse número, naturalmente, não permite qualquer ideia que está bom hoje em dia. Está bem distante daquilo que seria devejável. E se a preocupação com a qualidade no ambiente de trabalho ainda existe, o surgimento de novos riscos que podem afetar esse direito do trabalhador também foi tema importante abordado durante o congresso. Naturalmente, como o trabalho das empresas, hoje em dia, passou por uma reestruturação produtiva, com muito mais informatização, muito mais avanço tecnológico, surgem novos riscos e vários problemas do relacionamento profissional. grandes questões de assédio moral, assédio sexual, a questão da depressão, há riscos novos de exposição a radiações, solventes, produtos diversos, que estão, naturalmente, trazendo preocupações. E, especialmente, um fato que é atual. O trabalho é cada vez mais denso, mais tenso e mais intenso. Essa maior densidade, maior tensão e maior intensidade tem gerado um volume elevado de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Por isso que o volume de transtornos mentais disparou nos últimos dados da Previdência Social, em razão dessa densificação do trabalho. E no bloco de entrevistas, a doutora em Psicologia Organizacional do Trabalho, Alessandra Demito, vai falar sobre os fatores e as circunstâncias laborais que podem levar ao adoecimento mental. É depois do intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Música As novas exigências do moderno mundo do trabalho e mudanças no modo de produção contribuíram para o aumento de doenças mentais ligadas ao trabalho. Mas quais são esses fatores que geram sofrimento no trabalho e que podem levar o indivíduo a cometer atos drásticos e irreversíveis, como o suicídio, por exemplo? Na entrevista de hoje, nós conversamos com a doutora em Psicologia, Alessandra Demito, que estuda as vivências do prazer e sofrimento no trabalho e como tudo isso afeta a saúde mental do trabalhador. Alessandra, obrigada pela sua presença aqui na Hora Extra. Obrigada a você, Márcia. Alessandra, houve uma transformação no universo do trabalho, da maneira como trabalhamos. E isso, de certa forma, afetou também as condições da saúde mental do trabalhador? Então, Márcia, a gente vive hoje uma cultura que tem como características predominantes a competição, a busca pela produtividade, o individualismo e também o consumo. Então, as empresas cada vez mais tentam incrementar a forma que os trabalhadores realizam o seu trabalho e conseguem uma produção cada vez com uma margem de lucro maior. O que isso implica para o trabalhador é que muitas vezes ele tem que se adequar a certos parâmetros que, de alguma maneira, vão influenciar a constituição da sua identidade. Por exemplo, avaliação de desempenho individual é um tipo de avaliação que mais favorece a competição entre os trabalhadores do que a cooperação. A premissa da qualidade total é outra questão que faz com que a gente pense o quanto é possível esse ideal, que seria a qualidade total, de fato ser o real. Então, como esse é um conflito para o trabalhador de tentar alcançar índices que, na verdade, são ideais. E uma outra questão importante é a terceirização, que é um processo também de precarização do trabalho. Então, somado a todo esse cenário, o trabalhador está tentando se adequar a tudo isso, o que não é fácil. E essas exigências novas também demandam competências novas para esse trabalhador e, muitas vezes, formas de organizar o trabalho também, que são grandes desafios. O psiquiatra e professor francês Christophe de Jours, ele afirma que não há trabalho sem sofrimento, sem afeto e também sem envolvimento do trabalhador. Está faltando afeto no ambiente corporativo? Bem, para a gente entender essa questão do afeto, a gente tem que começar a entender melhor a questão do trabalho. Trabalhar não é só produzir, trabalhar também é conviver. E trabalhar também não é só produzir, mas produzir a si mesmo. Então, todo trabalhador, ele precisa, sim, no seu trabalho e a partir dele, se construir. Então, o trabalho, ele nunca é neutro para a nossa identidade. Ele pode dar o melhor para a gente nos fortalecer e ele também pode proporcionar o pior. No caso, quando a gente fala de saúde mental, um trabalho que não possibilita que o trabalhador ele sinta-se reconhecido pelo que faz, que o que ele produz tem valor, que é belo, que é útil, provavelmente ele vai ter uma identidade enfraquecida. Então, é muito importante que na nossa convivência do trabalho, a gente tenha um reconhecimento não só salarial, mas um reconhecimento que vem e traga esse olhar, a gente chama de reconhecimento simbólico, e muitas vezes de um colega de trabalho. E isso é muito importante, porque esse colega sabe o quanto a gente tem que dedicar para dar conta de um trabalho real. E uma outra perspectiva importante é entender que o trabalho real, aquele que a gente realiza, nem sempre é o prescrito ou planejado, essa é a base de toda a construção teórica da psicodinâmica do trabalho. A forma como o trabalho está organizado deve permitir que o trabalhador ajuste muitas vezes aquelas situações que são reais, que fogem ao prescrito, mas que devem de alguma maneira ser solucionadas. E a gente só faz isso com engajamento. Quando aparece uma situação em que não há nada planejado, que foge de tudo que está prescrito, eu tenho duas opções, eu me envolvo, eu me engajo, eu me mobilizo na minha experiência, em tudo que eu aprendi e vou tentar resolvê-la, ou eu cruzo os braços e simplesmente falo que está fora da minha alçada. Quando o trabalho é fonte de sofrimento? Então, a organização do trabalho, que é a forma como o trabalho está dividido, a hierarquia, o controle, os comandos, os tempos, tudo isso influencia como esse trabalho vai ser produzido. De uma maneira geral, quanto mais eu tenho um trabalho que é flexível, uma organização de trabalho que me permite ter certa autonomia, certa liberdade, justamente para quando surgem esses imprevistos, eu dar conta dessas situações, mais chance eu tenho de superar as dificuldades e fazer um bom trabalho. E aí, depois, todo esse bom trabalho eu repatrio a minha identidade. Quando esse trabalho é muito rígido nas suas normas, eu não tenho autonomia e liberdade de enfrentar as dificuldades, de me colocar na busca de soluções, muitas vezes criativas para situações que aparecem, eu vou ficar sem saída para transformar esse sofrimento do fracasso, da dificuldade, em algo que traga prazer e que eu me fortaleço no sentido de que, se eu conseguir resolver, eu me sinto mais forte, mais preparado e um profissional melhor. Então, a identidade vai estar sempre em jogo no trabalho. Quando eu consigo ter uma organização do trabalho que me permite ser reconhecido, resolver as situações que aparecem e que são desafios para mim, eu consigo também me fortalecer. E é claro que para isso a gente precisa de um ambiente mais cooperativo. Eu brinco que a cooperação interna, a cooperação dentro das empresas, é ele que vai fazer a empresa ser competitiva externamente. Então, a empresa, ela tem que cooperar para poder competir. E com relação a esse sofrimento, há trabalhadores que chegam até o suicídio. O suicídio é um fenômeno novo ou sempre aconteceu no ambiente de trabalho? O suicídio não é um fenômeno novo ligado ao trabalho, porém no local de trabalho ele é um fenômeno relativamente novo. A gente tem as primeiras situações em que esse suicídio no local de trabalho, ele foi revelado como uma mensagem também sobre a empresa, as condições da empresa, principalmente nos estudos do Christophe Dejoux. Iniciou numa oficina na França, uma oficina de manutenção de equipamentos aeronáuticos. E lá ele foi convidado, após seis casos de suicídio, a verificar o que estava acontecendo, o que na organização do trabalho poderia estar promovendo. Esse ato, que é um ato extremamente limite, e a pessoa perder a vida por uma situação relacionada ao trabalho é algo que deve ser investigado. A partir de então, na França, há uma comissão para estudar e fazer o levantamento dos casos que ocorrem, porque muitas vezes o suicídio, se não for no local de trabalho, a pessoa não deixar uma carta, como vai estar relacionado que aquele suicídio foi por causa do trabalho? Talvez o trabalho, por não permitir que eu me fortaleça na minha identidade, e se a identidade é como se fosse uma armadura psíquica para nós, quando eu estou bem comigo, eu faço bem meu trabalho, eu sei o meu valor, eu também me preservo mais frente às descompensações psíquicas. Mas se o trabalho também não me favorece isso, talvez eu me torne mais vulnerável. E aí sim, o suicídio pode ser um ato extremo, mas para o Christophe de Jus, sempre é uma mensagem brutal, mas é uma mensagem de como aquela empresa precisa ser investigada e provavelmente melhorada em alguns aspectos. Ok, nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já. Hoje recebendo em nossos estúdios, a doutora em psicologia Alessandra Demito, que fala sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Não saia daí! Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo a doutora em psicologia Alessandra Demito, que fala sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Alessandra, nós falamos no bloco anterior sobre o que pode levar uma pessoa a não se sentir bem, a sofrer no ambiente de trabalho, um ambiente que deveria ser de satisfação, de construção da personalidade. Mas existem alguns tipos de profissionais ou áreas de trabalho em que esse sofrimento é maior? Sim, Márcia, existem porque, como eu disse anteriormente, se a organização do trabalho é que vai definir o destino do nosso sofrimento no trabalho, porque trabalhar, enfrentar desafios, você de alguma maneira sofre quando está com medo de não conseguir atingir algum objetivo e realizar um bom trabalho, mas quando o trabalho e a forma como ele está organizado oferece condições para que você possa ter um bom resultado, isso por si só já é bastante saudável. Aquele trabalho que está a própria constituição dele faz com que a pessoa não tenha autonomia, não tenha liberdade, não possa ter o reconhecimento. como, por exemplo, a gente tem uma análise de que os trabalhos mais repetitivos, os trabalhos em que você tem muito controle, muita pressão, provavelmente vão ser contextos de trabalho em que haverá mais sofrimento. Quanto ao assédio moral, existe perfil de pessoas que são mais suscetíveis ao assédio moral, que sentem que o sofrimento para elas seja um pouco maior, que elas estejam mais vulneráveis a coação, a esse controle? Sim, geralmente são pessoas muito envolvidas, são pessoas engajadas, pessoas que levam muito a sério ao trabalho, ao ponto de muitas vezes trazer à tona algo que não pode ser trazido. Por exemplo, uma pessoa que não aceite assinar um balancete maquiado, e aí essa pessoa comete um erro de ainda sair na empresa falando eu não vou assinar aquilo, aquilo não é correto, mas de fato às vezes a empresa é certificada, às vezes a empresa precisa daquilo por algum motivo. É uma situação em que ele que é extremamente honesto, responsável, envolvido com o trabalho, vai tentar se colocar e se posicionar. E provavelmente ele vai sofrer assédio, porque aí quem precisa daquele comportamento vai mostrar para os outros que não se deve falar aquilo que não pode ser dito. Então, o que a gente chama de uma mentira instituída. A falta desses espaços para que os próprios trabalhadores possam discutir as dificuldades do trabalho e essa premissa de que é possível fazer somente o prescrita, essa qualidade total, levam as pessoas então a uma comunicação muito distorcida. E há um medo generalizado também, porque se você vê um profissional que não aceitou se submeter a alguma solicitação, ser excluído, ser assediado, provavelmente você também não vai ficar do lado dele, porque você também não quer passar por aquilo. Há um isolamento então? Há um isolamento. E para o Christophe de Jus, o assédio moral é uma patologia da solidão. Se os colegas, de alguma forma, percebessem o que ocorre e apoiassem quem está sendo assediado, seria muito mais fácil que esse fenômeno não se fortalecesse. Mas o que nós percebemos é que há o contrário do que ocorre. O isolamento, as pessoas ficam com medo, até porque a gente tem uma situação hoje de precarização de trabalho, medo da exclusão, do desemprego, e que muitas vezes levam as pessoas a serem mesmo competitivas internamente. Não querem ser vistas perto de alguém que está sendo, de alguma maneira, que está tendo uma atenção maior do chefe, digamos assim. Mas, de fato, o que ocorre é que o assédio moral vai atingir muitas pessoas que são comprometidas, que são envolvidas com o trabalho e que, às vezes, chegam a querer falar ou se posicionar de uma forma que a empresa não vai permitir e vai deixar como exemplo para os outros que quem define as coisas ali deve ser respeitado. Como é que o chefe pode, deve atuar para promover um ambiente tranquilo, um ambiente cooperativo e evitar o sofrimento do trabalhador com o assédio moral? Bem, nós sabemos que as empresas possuem culturas, a cultura organizacional é formada pelos valores, pelas normas da empresa, por toda uma história do seu fundador e também dos seus líderes. E, nesse sentido, as lideranças, elas precisam, principalmente, conhecer a cultura e entender como elas podem, a partir daquela cultura, inserir elementos importantes da compreensão sobre o trabalho que vai possibilitar uma qualidade de vida no trabalho melhor. Isso parte do quê? De uma constatação do gestor de que o trabalho prescrito, ele não vai ser o trabalho real. Então, o gestor, ele tem que entender que a equipe dele, os trabalhadores, precisam discutir sobre o trabalho, os problemas que aparecem e não buscar cada um por si só de uma forma competitiva. Eu acho que o gestor que já consegue fazer o grupo conversar sobre o trabalho, discuti-lo e cooperar, trocando experiências, trocando as dificuldades, ele já é um gestor melhor. Se, além disso, ele dimensionar bem as atividades para não causar sobrecarga, também. E uma coisa também importante é o reconhecimento. Fazer o que nós chamamos de feedback, dar um retorno sobre o desempenho do trabalhador e sempre muito preocupado que esse reconhecimento não seja uma manipulação psicológica. Ou seja, eu não chego para você e falo, Márcia, você está muito bem na área de marketing, você é tão boa, Márcia, que eu estou pensando também de passar para você o recurso humano, porque você é excelente. Ou seja, acumulando funções, maior cobrança. Esse não é um reconhecimento como que nós estamos defendendo aqui, mas sim, de alguma forma, um processo de manipulação psicológica para que esse trabalhador caia numa armadilha organizacional. Porque ele que realmente pode ser muito bom numa área, quando assumir outra, por mais que ele queira, ou ele vai ter uma situação como o caroche, ou ele provavelmente vai ir se desconfirmando. Ah, então eu não sou tão bom quanto eu pensava que eu era. E aí ele começa a duvidar de si. E quando a nossa identidade fragiliza, aí sim as descompensações psíquicas se tornam uma realidade possível para o trabalhador. Então, cada um também entender um pouco dos seus limites. E o gestor, principalmente, usar o reconhecimento para desenvolver aquela pessoa, para ela crescer, potencializar o seu desempenho, mas não para manipular essa pessoa. Não para falar, olha, você é muito bom, então vou te passar mais um monte de atividades no fim de semana. Eu acho que, principalmente, dá visibilidade para o trabalho. Os próprios colegas podem reconhecer o trabalho, não só um chefe. Mas, quando você chega para um colega e fala, nossa, como o seu trabalho, nós mesmos somos professores. Nós somos muito avaliados pela quantidade de artigos que fazemos, não pela qualidade. E essa é uma questão na avaliação de desempenho, que hoje é um grande problema para a nossa saúde mental. Se você, como jornalista, escreve um artigo que demora mais, mas é um artigo de uma qualidade maior, e um outro jornalista escreve mais com uma qualidade menor, talvez, em algumas situações, ele vai ter um currículo mais valorizado. E aí, o que a gente está avaliando, então, não é a qualidade, mas sim a quantidade, e acredito que não é isso que nós devemos buscar. Porque, no final, você também vai se sentir produzindo muito, mas de uma maneira aquém do que deveria, e isso também vai, de alguma forma, ficar registrado na sua identidade. Certo. Eu conversei com a doutora psicologia, Alessandra Demito, sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Alessandra, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Obrigada, Márcia. É muito bom ter esse espaço para falar de um tema tão importante. Obrigada. Essa edição doura extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. E, como sempre, você sabe, mais informações sobre o TRT de Goiás, você acompanha no Twitter, no Facebook, e agora na web rádio TRT Goiás. E agora na web rádio TRT Goiás